O mercado de games no Brasil movimenta mais de 1 bilhão e meio de dólares por ano. São quase 3 milhões e meio de usuários. Se juntar com o número de pessoas que jogam ou usam aplicativos, a quantidade de indivíduos só aumenta. De olho nesse mercado, um grupo formado por 8 empresas da área de tecnologia criou uma nova marca especializada em desenvolver jogos e aplicativos. A Colab surgiu de um projeto nosso educativo. A ideia era criar um produto onde a gente pudesse facilitar o aprendizado das crianças, ler, escrever e fazer matemática básica. A gente tinha uma ideia, por conta de um problema que é mundial, que é alta taxa de analfabetismo, enfim. A gente pensou num projeto porque não gamificar, porque não trazer um jogo focado no ensino para crianças. E a partir daí eu comecei a conversar com alguns amigos e conheci algumas pessoas que entravam sócios. Então a gente formou a Colab há dois anos atrás. Com uma capacidade de investimento próprio, base no Brasil e filial em Portugal, a empresa já desenvolveu mais de 30 projetos para a área kids, team e esportes. Um deles, o Diário da Mica, já teve mais de 400 mil downloads. A Colab hoje atua em dois segmentos macro, que são desenvolvimento de produtos próprios e outsourcing e serviço. Dentro da torre de produtos próprios, a gente buscou o licenciamento de produtos com marcas fortes. Então, por exemplo, o Diário da Mica, Mundo Bita, Amigãozão, Corinthians, são marcas que a gente trouxe para poder criar plataformas digitais. E assim como a Colab tem pouco tempo de vida na área de games, introduzir, entrar no mercado de forma mais fácil. Ou seja, romper a barreira de acesso aos usuários de forma mais fácil. E, bom, em paralelo, a gente, apesar da Colab ser uma empresa de investimento próprio, a gente está sempre buscando algum tipo de investimento por meio de serviço. Então, a gente também atua, por exemplo, com a Jandaya, com a Eldin, fazer serviço e, de alguma forma, realimentar aqui o processo produtivo. O desenvolvimento da empresa em pouco tempo de existência só foi possível por conta do conhecimento e experiência do grupo ao qual ela pertence. O grupo surgiu já há 12 anos. Então, a gente veio entendendo diferentes nichos de mercado dentro da área de tecnologia. Então, a gente veio criando as empresas focadas em business intelligence, em consultoria e treinamento, em venda de hardware. E, por conta da ideia do jogo educativo, a gente entendeu que fazia sentido criar colabs dentro do segmento de entretenimento digital, games, animação e tudo mais. É aqui que tudo acontece. São cerca de 10 colaboradores que se revezam em horários diferentes, desenvolvendo arte, programação, game design, animação e som. Além de desenvolver os próprios produtos, a capacidade dessa galera permite que a empresa desenvolva jogos, aplicativos, realidade aumentada ou virtual para vários clientes. A empresa que quer fazer algum tipo de serviço, ter algum tipo de produto criado para esse mundo digital, ela pode entrar em contato com a gente via o site, que é www.arcolabs.com.br, ou encontrar com a gente em feiras, que são muito comuns aqui no Brasil. A partir desse contato, a gente estuda o perfil do cliente, a demanda, entende a restrição de budget, de orçamento que eles tenham, o tempo de mercado, ou seja, o tempo que eles precisam que seja desenvolvido, entregue e lançado no mercado, para então pensar no produto, seja ele dispositivo móvel, realidade virtual ou realidade aumentada. A empresa, além de desenvolver jogos e aplicativos, foi a primeira do setor aqui no Brasil a criar um conteúdo exclusivo de realidade aumentada para um filme. O nosso principal diferencial hoje é atuar justamente na área de realidade virtual e realidade aumentada. Então todos os nossos produtos, eles saem com alguma coisa já de realidade aumentada, que no segmento de game mundial é algo que está muito forte, até mais do que o de realidade virtual por conta dos óculos que você precisa vestir e tudo mais. O mercado interno de games e aplicativos ainda é pouco explorado por grandes marcas, mas a parceria com dois grandes clubes brasileiros indicam que isso pode mudar. O nosso objetivo é ser sócio do produto final. Então a gente faz o licenciamento da marca, desenvolve o produto, e aí o resultado desse produto, da venda desse produto, a gente divide os lucros. A gente criou três divisões dentro da empresa, que é a divisão Kids, a divisão Team, o Juvenil, e a divisão de Esportes. Então a gente tem hoje na divisão de Kids, marcas fortes como Mundo Bita, Amigãozão, Diário de Mica, Ceninhas, Orquestra, Maca Kids. Na área Team, no setor Team, na divisão Team, a gente tem MC Gui, que é o cantor, a gente está criando um produto, um personagem, todo um produto para ele. A gente tem marcas, por exemplo, Full Power, que é uma empresa de turning de carro. Tem produtos nossos, que são o Zong Boom, o Força Expedicionária Zumbi, que é um projeto da Expedição Brasileira na Segunda Guerra Mundial. E a área de esporte, que a gente já tem o Corinthians, a gente está fechando o projeto com Palmeiras, e tem outros clubes já em conversa conosco. Legenda Adriana Zanotto